Podemos esperar um Farense como eu gosto, um Farense ao ataque, é o que podemos esperar. É uma boa equipa, é uma equipa que está em sexto lugar, está num período positivo, nos últimos três jogos teve duas vitórias e um empate e, portanto, é mais um jogo difícil que temos pela frente. Sabemos, a segunda liga é isto, jogos muito equilibrados, mas acreditamos que vamos conseguir os três pontos. Bem, na minha opinião o que nos falta é reduzir ao máximo os erros que temos cometido. É verdade que temos tido muitos momentos positivos durante os últimos dois jogos, mas também é verdade que temos cometido erros e, portanto, temos que reduzir ao máximo. Seja aqueles no momento defensivo, como aqueles no momento ofensivo, principalmente no momento da finalização, para estarmos mais próximos de ganhar e de trazermos a vitória para casa. Mas, uma coisa é certa, eu tenho grande confiança nos meus jogadores e estou muito, muito convencido que vamos dar a volta a esta situação e, portanto, já nesta sexta-feira, no jogo em casa, agora aqui com a Estrela, ganhar o jogo para que a gente possa começar e dar o primeiro passo para nos tirar fora desta situação que é incómoda para todos e que nos deixa, de alguma forma, frustrados. Mas a convicção é grande, volto a dizer, grande confiança neste grupo e vamos dar a volta a esta situação.